Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cadim. É, Leandro, o que é Cadim? Cadim pode colocar o seu nome em situação difíceis. Você pode ficar sem crédito em alguns bancos e também sem limite nenhum. É muito perigoso. É perigoso sim. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Cadim? 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 No meu tempo, Cadim falava que era um doce. Não é doce não. É bem apimentado o Cadim. Vou explicar para vocês o que significa o Cadim e onde ele pode te pegar e dificultar a sua vida financeira. Cadim é o Cadim é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. Trata-se de um banco de dados que registra pessoas físicas e jurídicas que tenham dívidas em órgão e entidades federais no Brasil, cujo objetivo é reunir todos os inadimplentes que devem aos órgãos públicos. O Cadim é como se fosse, para vocês entenderem, um Serasa, um SPC, um SPC Boa Vista que negativa você aos órgãos públicos federais. O que é isso, Leandro? É quando você, como pessoa física ou jurídica, fica devendo para o governo, para algum órgão estadual, e assim eles colocam o seu nome e você pode não ter mais crédito no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, no Banco do Amazonas. Alguns bancos privados também enxergam essas informações do Cadim, dificultando a sua vida financeira com a instituição financeira. Então, por exemplo, eu quero pedir um crédito ou abrir uma conta no Banco do Brasil. Se eu estiver negativado no Cadim, eu não terei crédito nenhum com o Banco do Brasil. Se eu fizer isso com a Caixa, eu também não terei crédito nenhum com a Caixa. Se eu tentar abrir um crédito ou uma conta no Banco do Amazonas, a mesma situação. Muitos casos, eu chego aqui no canal, de pessoas que têm a conta no Banco do Brasil, não têm o nome no SPC em lugar nenhum, em lugar nenhum, não deve no Serasa, não está negativado no Boa Vista, não está no SPC Brasil, não consta registro no ControlPred, tá? A pessoa não tem nenhum lugar como pessoa física. Mas no Cadim, consta que ele deve, ou seu nome está registrado lá no Cadim, por alguma instituição financeira do governo, a Caixa, o Banco do Brasil, ou até mesmo o Banco do Amazonas. Eu vou mostrar pra vocês as linhas que entram, no caso, no Cadim, pra vocês saberem o que eu estou falando, tá bom? Como funciona o Cadim e a inclusão nele? Quando vence um débito e este não é pago para a administração pública, seu nome é incluído no Cadim e essa dívida será registrada em seu CPF ou CNPJ. Muitos são os casos em que seu nome pode ser incluído na lista do Cadim como IPVA, IPTU, CCM, que é o Cadastro de Contribuintes Imobiliários, multas do IBAMA, Instituição Brasileira do Meio Ambiente, SPU, Superintendência do Patrimônio da União, CFF, CEF, Caixa Econômica Federal, BB, Banco do Brasil, BNB, Banco do Nordeste do Brasil, BASA, Banco da Amazônia, o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, ou seja, pessoa física ou pessoa jurídica pode estar sendo incluído no Cadim, tá? Então, tudo isso que eu falei pra vocês, pode aparecer alguma coisa outra a mais aí, né? Mas são as principais que podem negativar você ao Cadim. E quando você paga a dívida, você foi lá que tô, não quero meu nome no Cadim mais, eles mesmos que tiram, tá? Então é eles que vão tirar os seus nomes, os seus dados do Cadim, tá? E aí você pode voltar a tentar novamente ter crédito nessas instituições que você está buscando. Eu já vi casos aqui no canal de pessoas que querem abrir conta no Itaú, abrir conta no Santander, consegue abrir, mas não gera linha de crédito nenhuma, tá? Porque quando vai pra análise de crédito, eles fazem uma busca, tá? Então pode acontecer, sim, de você não ter crédito devido ter restrição no Cadim. Agora, o Banco do Brasil, o Banco da Caixa, o Banco do Amazonas, o Banco do Nordeste, eles podem fazer uma defesa pro cliente, pessoa física no caso? Por exemplo, o que acontece muito, né? Imagina duas pessoas sendo sócios, tá? E um dos sócios se desvincula, tá? Da empresa. Mas no momento que ele se desvinculou, o nome dele estava negativado no Cadim devido a uma dívida que herdou da empresa, tá? Naquele momento. Então o que acontece? Você se desvinculou da empresa, você não participou da dívida ativa daquela empresa, então, caso você tenha documentos que comprove isso, junto ao contador fiscal aí, que você não faz parte da empresa, que você não participou desse processo, né? No caso de ter a dívida ativa junto com a empresa, você pode pedir pro gerente do banco, no caso do Banco do Brasil, da Caixa, desses bancos que eu falei, e fazer uma defesa pra você, mediante os documentos que você tem. Então eles podem mandar pra mesa de crédito, pedir uma verificação nos dados, e pedir uma defesa pra que libere o crédito pra que você não participava da dívida ativa daquela empresa, de sociedade. Então isso vem acontecendo muito, tá? Então se o gerente tiver boa vontade, ele pode agir dessa forma pra te ajudar, caso ele queira te ajudar. Eu já vi casos no canal que sim, pessoas tiveram a ajuda do gerente devido a isso e conseguiu ter o crédito nessas instituições mesmo estando no Cadim. Mas é muito raro que isso aconteça. Mas tem as exceções, tá? Bancos privados é mais fácil, mas quando entra, por exemplo, no Santander da Vida, dependendo do segmento que você está, dificilmente terá essa defesa. Se é um select, até pode ir pra uma defesa. Se o gerente tiver boa vontade de saber fazer o processo em te ajudar. Caso contrário, vai ficar na mesmice, da mesma forma. Resumindo, Leandro, se o seu nome for pro Cadim e você depender de crédito do governo, crédito do Banco do Brasil, comprar uma casa nova, financiar um veículo, você fica perdido. Você está perdido estando com o nome no Cadim. O Cadim é uma coisa pior que o Serasa, pior que o Boa Vista, pior que o SBC Brasil. Não querem ter problemas, não vão para o Cadim. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar os links pra vocês aqui embaixo, pra vocês terem informações de como entrar e descobrir como está o seu Cadim. Tá bom? Vamos para os abraços, então? Luiz Joaquim da Silva, um grande abraço. Fernando Miguel, um grande abraço. Felipe Collins, um grande abraço. David Amorim, um grande abraço. Niel Braga Pereira, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Tchau, tchau.